Além das votações virtuais, que ineditamente, no mundo inteiro, nós começamos pelo Senado Federal, estamos fazendo agora também na Câmara dos Deputados e mais recentemente no Congresso Nacional, essas sessões são inéditas. Estamos deliberando matérias de extrema importância para a população brasileira, principalmente no combate ao coronavírus, ajudando a população brasileira em várias medidas, parabenizar nosso presidente Bolsonaro pelo trabalho que ele vem fazendo, nosso ministro Mandetta exemplarmente trabalhando, o nosso ministro dos transportes também fazendo a sua parte, a ministra da Agricultura na sua condução, várias partes do governo têm trabalhado firmemente para que nós possamos develar essa grande crise mundial que também assolou o território brasileiro. Além dessas ações, nós colocamos à disposição, recebemos por parte da Aopa, que é a Associação de Pilotos e Proprietários Privados Brasileiros, que colocaram mais de 200 aeronaves à disposição gratuitamente do governo do presidente Jair Bolsonaro para fazer a entrega, a lincagem dos materiais que estão sendo distribuídos pelo Brasil da Fora. Então, essa associação, eu quero agradecer, estamos já trabalhando com o Ministério da Saúde, com a Casa Civil do governo Bolsonaro, com quem está fazendo essa logística para que esse material possa chegar nos mais diferentes rincões do nosso país. E também não é diferente, nós sofremos no Rio Grande do Sul, além da questão do coronavírus, uma grave crise na agricultura com relação à seca, a seca muito forte que nós tivemos aqui. Estamos trabalhando, ontem fizemos uma teleconferência com a ministra Tereza Cristina e sua equipe, com o presidente Montesano do BNDES e sua equipe também, junto com as nossas entidades dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que é a Farsul, que é a Fetag, que é a Fecuagro, que é a Associação das Cerealistas, que é a Federa Arroz. Então, nós estamos trabalhando medidas que possam ajudar os milhares e milhares de produtores gaúchos que sofreram com a estiagem. Pessoal ligado à soja, ligado ao milho, ao leite, às frutas, ao fumo, ao arroz, todas as atividades que sofreram com a estiagem desse ano. Mecanismos e medidas que possam ajudar a debelar os prejuízos enormes que o Rio Grande do Sul teve. São mais de 15 bilhões de reais que os produtores não terão para honrar os seus compromissos desse ano. São recursos que não circulam nos municípios gaúchos e também vai avalar a própria economia do estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, estamos trabalhando nesse momento. Esperamos que o ministro Paulo Guedes seja sensível a essas ações que a ministra Tereza Cristina já encaminhou ao Ministério da Economia. Então, nós estamos atentos a essas questões, porque independente das votações que fizemos pelo Senado Federal, pelo Congresso Brasileiro, também tem essas questões pontuais e legítimas da economia do Rio Grande do Sul, que é a nossa agricultura. Portanto, estamos trabalhando nessa área e em outras áreas também, não só na questão da saúde, que é extremamente importante nesse momento, mas a vida anda, essas coisas precisam, soluções, a colheita está aqui e precisamos ajudar os milhares de produtores do Rio Grande do Sul que sofreram. Desde a enchente do ano passado, que é o caso do arroz, a seca desse ano, que é vários outros produtos.